Música E já estamos em outra cidade, em outro camping com a temperatura congelante, está cada vez mais frio agora está acho que 4 graus, com sensação de 1 grau e o vento faz com que a gente sinta muito mais frio são 3 e meia agora e aqui vai anoitecer às 4 e 20 então daqui a pouquinho vai ficar escuro e a gente precisa ir no Walmart comprar algumas coisas aqui o negócio de conectar a mangueira ali, a torneira, está longe a gente vai precisar comprar uma mangueira extra para aumentar e o camping que a gente está é esse aqui, olha, gigantesco chama-se Circle Farm e fica numa cidadezinha que se chama Belihan não sei como pronuncia assim gente, esse é o nome da cidade depois eu escrevo aí para vocês verem as meninas estão aqui, deixa eu entrar no carro para ligar e aquecer, porque senão elas vão congelar porque está muito frio, então vamos dar um passeio enquanto a gente tem tempo porque hoje vai escurecer muito cedo e antes da gente ir no mercado vamos passar para dar uma olhada aqui nos chuveiros porque queremos tomar banho num chuveiro com água bem forte hoje eles deram até um papelzinho de recomendação sobre a água hoje das temperaturas, será que é aqui? é está quentinho, super quentinho olha, esse é o banheiro o tamanho é bom, está limpinho está bem limpinho, deixa eu ver o que tem aqui aqui é um shower também, um chuveiro aqui é outro chuveiro ai, olha, aqui para dentro tem dois chuveiros e o resto é banheiro e olha esse motorhome azulzinho ali eles estão até com barraca, como que eles aguentam com esse frio? depois eu vou dar uma volta para mostrar para vocês o camping depois não, amanhã cedo, porque hoje quando ela chegar já vai estar escuro vamos embora cheguei no Walmart friozinho, olha o sol lá, já já, já, quando eu sair do Walmart vai estar escuro, vocês vão ver e aí deixei a Agatha e a Júlia ali, na Barnes & Noble que é uma livraria elas foram lá dar uma olhada, que elas estão há dias querendo ir e elas foram lá, eu falei, vamos lá, porque eu vou pegar coisas poucas aqui no Walmart é só uma mangueira, né, para poder alcançar a conexão de água alguns isolamentos para o frio e aí vamos ver se tem aqui, né, vamos lá achei coisinha de decoração de Natal já aqui, olha e esses são feitos com planta mesmo, de verdade, ó feito com mato de verdade, esse aqui é caro, ó, 22 dólares cada arranjo desse aqui, as guirlanda, 24 e pouco não encontrei a mangueira que eu estava procurando eu queria uma que eu vi num outro motorhome no camping passado que a gente estava que ela tem já uma proteção para não congelar mas a gente vai tentar esticar porque ela ficou um pouquinho longe essa a gente precisava ir uma para emendar mas vamos ver se a gente dá uma puxada no motorhome para frente para conectar, mas também qualquer coisa a gente usa água que a gente tem no reservatório que tem bastante água, então dá para a gente usar aí uns 3 dias de água tranquilo até mudar para o próximo camping dá para usar tranquilo a conexão de esgoto está ok até porque o rapaz lá da recepção falou para a gente desconectar as águas à noite porque congela tudo, congela aí ele falou, deixa tudo desconectado a gente não se responsabiliza se estragar ou quebrar alguma coisa, né porque frisa tudo e aí é isso, gente peguei aqui o que eu preciso porque eu comprei lenha para fazer fogo no meu fogão de lenha quero ver se eu faço fogo hoje aí comprei esse daqui porque eu não tenho para cortar as lenhas são tudo grossona eu comprei dois pacotão de lenha só que são muito grossas eu preciso cortá-las menores para entrar no meu fogão de lenha porque ele é pequenininho, vocês viram, né ele tinha 3 modelos de tamanho pequeno, médio e grande eu comprei o menor devia ter comprado o grande, né mas também é muita coisa para carregar aí eu vou ver se eu consigo fazer fogo nele hoje e agora eu vou procurar um aquecedor porque a calefação não está funcionando, gente quer dizer, está funcionando mas a parte de trás do quarto a parte da frente não está e a gente está passando frio e eu vi que está esfriando cada vez mais pessoal, chegamos em casa com as comprinhas comprei coisa para a Bel e para a Tena vou mostrar para vocês e vou mostrar nossas compras eu e a Júlia encontramos um mercado maravilhoso muito legal muito bom comida boa e barata a gente comprou muita coisa que a gente nem tinha plano de comprar deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós compramos no Walmart primeiro e olha só que compramos porque a jaquetinha da Bel ficou apertada então a gente resolveu comprar o que? um casaquinho de lã para ela, gente vamos ver como é que ela fica gente, 6 dólares no Walmart isso aqui achei muito baratinho e ele é bem quentinho e ele é muito fofinho e esse aí é mais difícil de tirar elas não vão conseguir ficar tirando deixa a mamãe ver ai, que linda deixa eu ver, deixa eu ver desce desce tem para você também, minha filha e a da Tena igual só que eu espero muito que sirva Bel, vem aqui Bel Bel, você ficou muito linda você ficou linda aquelas que chegam não guardam as copras primeiro vai vestir os cachorros Atena, vem aqui Atena Atena Atena, só vez segura Bel vem Bel, vem Bel vem Bel aqui com a mamãe Atena, aqui ó Bel não ai, querido peraí que eu visto toca dai vem Atena aqui com a mamãe peraí, 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 peraí Atena, dá o pé aqui com a mamãe dá a patinha eu não sei se vai servir porque ela acha que vai é gordona parece que tem que cortar um pouquinho nos braços eu acho deixa eu ver acho que não ficou um pouco esturricado mas aqui a gente vai ter que afrouxar aqui, sabe tá pegando no tá pegando no é que eu acho que tá apertando aqui no sovaquinho dela a cara dela mas eu acho que ele vai lacear a Bel ficou muito linda ficou deixa eu ver as irmãzinhas agora a gente vai guardar as compras as coisas que nós compramos aqui ó a Bel tem esse casaquinho aqui só que ele é bem quentinho pra ela ir lá fora só que pra ela deitar assim na caminha ele fica apertado esse aqui é bem frouxinho esse ali é frouxinho que dá pra ela pra ela ir pra fora dá pra ela dormir e aqui estão as coisas que nós compramos ó, comprei coisa pra fazer sopa olha fruta o mercado que nós fomos que não tem lá pra Flórida é esse aqui ó a gente, pelo menos eu e a Juid achamos muito barato muito barato as coisas comprei é comprei salada olha dois dólares a salada geralmente eu compro no público a gente paga quatro cinco dólares às vezes cada potinho desse daqui achei muito barato compramos mistura também carne comprei carne moída comprei costelinha comprei várias coisas aqui que eu vou vou guardar agora vamos guardar essa bagunça ai deixa eu mostrar pra vocês a minha nova aquisição gente olha esse aqui que planta mais linda fazia tempos que eu tava atrás de uma dessa olha só que linda ela já tá toda florida eu paguei R$12,99 eu achei muito barato em comparação ao mercado no pubs lá da Flórida uma vez eu vi tava a trinta e poucos dólares ou vinte quatro às vezes muito caro e essa aqui ó toda florida já encontrei até um lugar quando eu tiver parada estacionada ela vai penduradinha aqui ó só quando estiver viajando tem que cuidar porque ela pode escapar e cair e quebrar né porque ela tá muito bonita tá linda olha esse galhão aqui e aí as minhas outras plantinhas elas vão aqui nessa caixa aí de dia às vezes eu tiro elas lá pra fora pra viajar eu levo elas aqui e elas tem que ficar aqui porque lá fora vai dar geada então não dá pra deixar lá fora e as meninas me ajudaram guardar as compras e foram lá tomar banho eu resolvi que não vou fazer fogo no meu fogão de lenha hoje não vai ser hoje que eu vou estrear eu vou deixar no outro camping que daí eu vejo direitinho como que eu vou fazer de dia eu já deixo ele todo ajeitado porque já tá bem escuro gente seis horas da tarde tá noite quatro e meia já tava noite e aí só lavei as uvas aqui ó deixei lavadinha e coloquei o outro aquecedor ali então temos vários aquecedores agora tá quente agora tá gostoso só que de madrugada esfria a gente passou frio essa noite então não sei como que eu vou fazer eu tive uma ideia de comprar aqueles aquelas mantas pra isolar as janelas e isolar aqui na frente também então eu vou não vou medir pra amanhã hoje já não que eu já tô cansada e aí eu vou fazer isso tô assistindo Adeline Camargo ali no YouTube na televisão as cachorras tão aqui a Atena não gostou do casaco ficou apertado né Atena a Belzinha tá de casaco ainda ela gostou e é isso gente por hoje é isso ai no mercado a gente encontrou também uns donuts maravilhosos fabricação deles ali olha só deixa eu mostrar aqui pra vocês olha isso aqui gente olha esses donuts eu acho que isso aqui é rechado com creme de baunilha ou abacaxi não sei sei que eles estão com uma cara ótima e eu ia fazer uma sopa pra janta não vou fazer sopa mudei completamente a ideia de hoje vai ser um donuts né porque não vou comer sopa e donuts não sei ainda eu nem tô com vontade de comer porque eu fiz hoje pro almoço virado de feijão com ovo frito e pãozinho de alho foi isso que a gente comeu hoje então eu tô satisfeitíssima por enquanto acho que vou deixar tudo saco milança pra amanhã eu tenho que ficar olhando onde que eu piso pra não pisar nessas cachorras então acho que por hoje hoje é isso aí eu comprei uma lenha bem fininha também deixa eu mostrar aqui pra vocês nesse outro mercado ó tinha essa lenha fininha que eu vou usar pra fazer fogo lá no outro camp por aqui olha já tá saindo um cafezinho lá fora o dia já clareou gente olha isso são sete horas sete e pouquinho já são sete e vinte e olha quanto tá a temperatura nem tá frio essa é a cidade que nós estamos hoje Beligham muito difícil de pronunciar e a sensação vamos ver quanto que tá a sensação sensação de quanto olha de menos nove mas vocês sabem que eu saí lá fora com as cachorras e nem senti tanto frio assim eu senti mais frio lá em como chama Filadélfia porque tava ventando então essa é a temperatura e amanhã vai tá menos sete a máxima hoje qual vai ser a máxima? cinco bom e agora a gente vai dar uma voltinha por aqui pra conhecer o camping eu tô assim não reparem porque eu dormi eu lavei o cabelo e aí fiz uma trança pra ele não bagunçar mas mesmo assim a trança meio que desmanchou ali e aí depois eu vou vou arrumar coloquei esse chapéuzinho que a minha mãe fez ele é ótimo e a gente protege aqui assim as orelhas do frio eu amei e agora vamos dar uma volta a chuva começar lá por frente gente ontem tinha gelo agora eu não tô vendo e tava menos frio ontem hoje tá menos seis e eu não tô vendo gelo que decepção cadê a neve meu povo são tá fazendo menos seis com menos nove nada da neve apesar de que a neve não precisa tá tão frio a neve ela vem em torno ali de zero graus tem que ter um tem que ter todo um uma coisa pra neve acontecer eu não sei bem mas acho que tem que ter a ver com a umidade do ar se tá meio tempo pra querer chover a possibilidade de neve acho que é maior não sei posso tá falando besteira mas eu acho que tem muito a ver com a umidade do ar também pra pra nevar não peguei luva acho que vou me arrepender irei me arrepender e olha aqui é a entradinha do camping aqui são as máquinas que eles têm olha eles têm até máquina acho que pra pra arrastar o gelo e vamos lá então vou virar a câmera olha aqui fica o o dumpster aqui fica as coisas que eles usam pra pra arrumar o camping eu vi que ontem tinha até uns animaizinhos ali na frente eu vou lá mostrar pra vocês aqui fica o dumpstation né que olha tem até dois dá pra encostar dois motorhome por vez pra fazer o esgotamento dos tanques as máquinas olha eles têm bastante máquina aqui bastante não é todo camping que tem essa quantidade de equipamentos de máquinas aqui fica os motorhomes essas vagas que são as principais da entrada tem uns bitelo hein aquele pretão ali é lindo ó o sol já tá nascendo assim como ele nasce daqui a pouco parece que já se põe que quatro e vinte já não tem mais sol ali é a recepção poxa vida eu queria filmar na recepção mas acho que não tá aberto ainda aqui ó que ficam os animaizinhos bem no fim vou ter que voltar depois porque se tá muito cedo nem eles não vão aparecer né ó aqui ontem eu vi não sei se era pône acho que eles estão dormindo ou eles fecham talvez pra eles dormirem é eles devem tá fechado ó porque tá vendo que tem janelinha aqui deve ser o estábulo deles então depois a gente volta pra ver os animaizinhos antes de ir embora poxa que pena devia ter vindo ontem mas tava escuro já aqui deve ser o que? um celeiro aqui é uma a entrada ali não sei o que eles fizeram ali vamos seguindo ai pisei em falso no buraco opa tá saindo um carro já eu quero ver se ali na frente porque eu vi os animaizinhos ali na frente o nome do camping que a gente tá é esse aqui ó Circle CG Farm Campground o pessoal tá saindo aqui é a recepção e eu acho que as pessoas que trabalham moram embaixo e em cima porque eu vi escadinha pra baixo é bem quentinho tão bonitinho ai dentro parece uma casinha de fazenda mesmo e aqui ontem que eu vi os animaizinhos eles devem tá presos mesmo eles devem tá fechados aqui é o propano né que é o gás pra quem quiser comprar abastecer o tijão ou comprar também é tá fechado depois a gente volta aqui acho que é o estábulo mesmo dos bichinhos não lá é o estábulo aqui deve ser o celeiro baixo que tem ar quente aqui dentro ó desse negócio porque tem a chaminézinha aqui tem outra casinha ali olha que bonitinho tá fechado agora também eu saí muito cedo olha que decorado pro outono a hora de funcionamento é 10 horas esse horário nós já vamos tá indo embora já ou não talvez a gente vai sair meio dia olha lenha ó deixa eu ver se dá pra gente espiar lá dentro ó olha é uma lojinha normal igual as outras só que estilo fazendinha cabana um urso e pra cá olha tem mais área de camping ó pra cá eu acho que é as vagas de 50 anos pra cima sabe que as pessoas querem acampar e querem ficar sossegadas eu vi no mapa acho que são essas vagas ali aqui tem os jogos ó eles cobrem todos os jogos ali ó a quadra também ali tem a piscina mas tá coberto porque essa época do ano ninguém vai na piscina né então essa aqui é a área de recreação que eles cobrem algumas algumas áreas por causa do frio né acho que deve ser o que? mini golf aqui eu acho não sei pode ser então vamos descer não tem muito assim que mostrar essa hora e aí ó eu tô sentindo a pontinha dos dedos já perca a minha luva tá lá no carro tô sentindo vou trocar a mão colocar isso aqui no bolso é isso ó a fumacinha ó a fumacinha adoro mas eu gente vou falar pra vocês assim no corpo em si não tô sentindo frio eu só tô com essa blusa aqui ó e a do pijama por baixo tô só com uma calça de chinelo e meia não tô sentindo frio no pé a única coisa que tô sentindo frio é na mão que tá congelando se eu tivesse pego o luva não estaria com frio e é isso o problema é se venta passei ali pegar minha luva já derrubei ela no chão eu tô com o dedo duro ó isso aqui gente do céu e eu vou mostrar pra vocês agora o laguinho sabe que tá congelado algum pedacinho dele sabe que tem gelo por cima ah a grama não mostra que tem gelo mas ela tá crocante você pisa ela faz porque tá congelada só não mostra assim que tá congeada e aí eu vou até aqui nesse laguinho porque pra lá só tem motorhome ontem eu passei com o carro é só motorhome apesar que tem uns bem bonitos pra lá nossa tem um lindo ali ó acho que eu vou até caminhar até ali pra mostrar pra vocês nossa achei ele lindo demais eu acho que tem gelo em cima do lago aham tem tipo uma camadinha fina de gelo mas tem vou ali olhar ai tem sim deixa eu pegar aqui ó pauzinho pra gente cutucar ó vamos ver olha aí mais um pouco dá pra fazer patinação nesse lago olha pouquinho dá até pra patinar aí já ó olha isso ó patinar ainda não dá né mas acho que bem no friozão acho que dá gente olha isso de longe não dá pra ter noção olha que legal muito incrível mas muito frio também que paz eu vou até lá que eu quero mostrar eu acho que o povo nada nesse lago porque tem isso aqui não acho que é só caso se alguém cair né por acidente dentro do lago deixa eu lá ah o chão tá crocante por isso que não dá pra ver mas a tá aí você não vê mas ela existe eu vou só até ali que eu quero mostrar aquele motorhome que é na num caminhão ó creque creque vocês estão escutando? ACMR ó aí eu tô de chinelo e meia meu dedo tá de boa agora que eu tô de luva eu não tô sentindo dor na mão ó o solzinho agora com o sol já vai ficar tá quentinho e olha a quantidade de folha que eles vão amontoando eu não sei o que eles fazem com essas folhas se depois eles usam como adubo ou se eles juntam tudo no caminhão e jogam fora ou se eles queimam não faço ideia do que eles fazem mas o que dá adubo hein nossa que cheirinho bom que veio dessas folhas ó e acho que eles estão indo embora já ele é feito em cima de um chassi de caminhão gente olha isso aqui que bonito lindo demais eu acho que até a pessoa tá aí acho que eles estão esquentando os motores pra ir embora já mas é muito lindo olha isso não vou ficar filmando muito nossa tem acho que três slides incrível quando eu crescer eu quero um desse quando eu for gente grande eu vou comprar um desse gente pra nós passear esse sim é um bitelão ali ele as lenha que eles cortam é é isso vambora pra lá naquele lado fica o banheiro e as coisas vou voltar por aqui que tá mais perto olha eu vou falar pra vocês que com todos aqueles aquecedores que a gente tem lá quatro e o principal que tá funcionando do quarto eu senti que o motorhome ficou frio a noite eu meio que senti senti o frio não era pra sentir então eu tive uma ideia né que eu até falei ontem pra vocês que é dar uma isolada nos vidros comprar igual tá ali no motorhome que eu vou mostrar pra vocês eles fizeram só na frente ali no motor mas eu quero fazer em todas as as janelas só que eu acho que só tem na home depo agora que eu vou mostrar pra vocês qual que é é uma manta térmica olha vocês tão vendo ali na frente ali do motor eles colocaram pra não entrar vento eu quero fazer isso pro frio não entrar nos vidros também eu achei a ideia bem legal lá no outro camping eles colocaram isso até em cima dos canos pra não congelar e olha isso eu pensei que era nossa antena é a antena desse pessoal ali ó é igualzinha a nossa é a internet da tesla a nossa tem funcionado bastante alguns lugares ela não funciona mas quando é mais limpo assim aqui por exemplo que não tem tanta árvore em cima não tem tanto galho tanta folhagem nas árvores ela funciona bem ela funciona mais em lugares abertos por exemplo se você vai pra uma montanha e tem muita árvore em cima ela não vai funcionar mas se você vai pra uma montanha e tá tudo aberto ela funciona que é uma beleza quando a gente tava na estrada que você vai no plano assim ela funciona que é uma beleza a gente já assistiu até televisão com o motorhome andando assistimos Netflix assistimos jogo então a internet ela é muito boa é claro que nem se compara com uma internet residencial mas quebra o galho pra quem precisa e alguns pontos ela funciona muito bem a gente consegue subir até vídeo fazer o upload dos vídeos gente então a minha é maravilhosa eu gosto e agora eu vou entrar tomar café porque eu tô com frio e olha só entrei meu nariz chega a estar vermelho do frio pessoal eu vou encerrando esse vídeo por aqui depois eu vou filmar os animaizinhos e dou uma continuidade no próximo porque eu gravei esse vídeo agora de manhã sete e vinte sete e meia como vocês viram que eu mostrei ali a temperatura a gente vai editar e vai subir ele meio dia então vai ser meio que em tempo real pra vocês vai ser gravado assim a gente começou ontem terminou hoje vai ser meio que em tempo real esse vídeo pra vocês e aí então eu vou encerrando muito obrigada pelo carinho pelas mensagens de vocês que vocês estão dizendo que estão amando viajar que estão curtindo muito muito obrigada pelo apoio pelo carinho de sempre vocês são incríveis sem vocês eu não seria nada graças a Deus que só tem gente boa aqui nesse canal só pessoa do bem muito, muito, muito obrigada por tudo sempre beijo fiquem com Deus e até amanhã tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.